MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é paz e fé, somente crê. Como servo, Brahma, pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Louvarei a Jesus. Louvarei a Jesus, o meu Mestre. Louvarei, sim, com todo o fervor. Por ter salvo minha alma do inferno. Louvarei, sim, com todo o amor. Eu te amo, Senhor, Deus eterno. Por ter dado sua vida por mim. Sofreu tanto na cruz do Calvário. Consumando a sua obra assim. Louvarei, sim, com todo o fervor. Louvarei, sim, com todo o fervor. Louvarei, sim, com todo o fervor. Eu te amo, Senhor, Deus eterno. Por ter dado sua vida por mim Sofreu tanto na cruz do Calvário Consumando a sua obra assim Geralmente se necessita da angústia Para tirar o melhor de um homem Eu penso que Davi Ao escrever o Salmo 42 Deveria estar numa angústia terrível E geralmente se necessita da angústia Para tirar o melhor de um homem Esta é a base do profeta desta era Na mensagem Sede Ouvintes Muitas vezes Deus nos coloca Em cantos apertados Onde temos que olhar para cima As vezes temos mesmo Baixar a um hospital Estar numa cama em algum lugar Sofrendo alguma dor Alguma opressão Para então podermos olhar para cima E vermos de onde Podem vir As bênçãos De Deus O socorro de Deus Davi tinha que olhar para cima Para ver de onde vinha o seu socorro Não era do que ele era Do que ele tinha Do que ele possuía Mas sempre foi aquilo Do que Deus era Do que Deus é Do que Deus será É uma inspiração tremenda Que nós encontramos Neste salmo Donde o profeta tirou a mensagem Sede E a sede E a sede Quer dizer Um desejo doloroso Quando você deseja algo De tal forma Até que aquilo se torne Doloroso Para você Há coisas que nós desejamos Mas aquilo não é doloroso Para nós Nós não estamos muito Interessados naquilo Não estamos sofrendo Por causa daquilo Isto É natural Isto acontece demais Mas já há outras coisas Que se tornam dolorosas Na nossa vida A falta delas Ou seja O desejo de alcançá-las Nós temos exemplos Diversos na Bíblia Ana por exemplo Estava com Um desejo Uma sede dolorosa De ter um filho O objetivo Deus conhecia Haja visto que depois Ela logo entregou Aquele filho para Deus Para que ele pudesse Ser um profeta Como o foi Samuel Ao passe que Abraão Abraão não estava Com esse desejo Doloroso De ter Isaac Por quantos seus dias Já haviam passado Suas possibilidades Se haviam esgotado Tanto dele Como de Sara A matriz Então eles não Sofriam mais Tal desejo Eles não tinham Tal sede De ter a Isaac O filho da promessa Mas Deus Em contraste Com o caso De Ana Tendo um programa Eterno Na predestinação No seu conceito Eterno Que pode predestinar E eleger E determinar Desde antes Da fundação Do mundo Veio Abraão Naquele tempo Impróprio Para Abraão Mas próprio Para Deus E Lhe fez a promessa De um filho Agora Nós temos visto Nesta hora Dois quadros Os quais Podem ser ampliados Por cada pessoa Que tenha interesse De meditar No caso Daqui por diante Agora A sede É um desejo Doloroso E na verdade Há muitas pessoas Que têm sede Do Espírito Santo Mas elas têm Sede do Espírito Santo Como Se o Espírito Santo Fosse somente Línguas estranhas Dons E coisas Para fazer movimento Um movimento Religioso Pentecostal Mas a sede Do Espírito Santo Agora É sede De ter um filho É sede Para a dor De parto E na verdade Não há Essa sede Dolorosa Pelo Espírito Santo Há sede Dolorosa Pelas coisas Terrenas E até mesmo Pelos dons Pela posição E outras coisas Assim Pela aparência E demais Coisas Mas na verdade Nós não Encontramos Facilmente Em nós Um desejo Doloroso Sentindo Na alma Como Davi Eu disse Como servo Brahma Pelas correntes Das águas Assim Suspira Minha alma Por ti Ó Deus Vejamos isto Que não é uma coisa Fora do comum Ter sede Sede É uma coisa Natural É simplesmente Algo Que Deus Nos deu Para que Pudéssemos Dar vazão A um desejo Por algo Você sabe Você tem desejo Por algo E isso é natural Às vezes Deus tem Também Provocado Dado isto Através de uma lei Natural Você ter Desejo De algo Mas ele Mesmo Providenciou Uma torre De controle Algo Que está Estabelecido Dentro De você Para que Você Possa Controlar Esses Desejos Diferentes Porque Caso Contrário Você Só vai Comer O que Deseja Você Você Só Olhar Você Vai Só Vestir Você Vai Só Usar Você Vai Só Viver Pelo Que Você Deseja E você Já pensou Uma pessoa Que vive Alimentando-se Somente Do que Gosta E Do que Deseja Ela pode Cair Em Dois Caos Diferentes Em Um Deles Numa Obesidade Ou Então Numa Anemia Profunda Agora Deus Nos Dê Uma Torre De Controle Para Compreender Através Dela De Fato Quais São As Nossas Necessidades O Porquê Daquela Sede O Porquê Daquele Clamor E Esta Sede Esta Torre De Controle Que Está Estabelecida No Coração Do Homem É Algo Que Deus Lhe Dá Para Diverti-lo Dos Desejos Que Não São Necessários Para Eles Daí Então A Resposta Do que Paulo Disse Todas As Coisas Me São Lícitas Mas Nem Todas Elas Me Convém Davi Disse A Minha Alma Tem Sede De Deus Do Deus Vivo Então Não É De Algo Histórico De Algo Que Aconteceu Que Estamos Falando Anos Atrás Ou De Algum Conto Que Alguém Contou Mas É Do Deus Vivo Um Deus Que Está Sempre Presente E Sua Alma Estava Sedenta Por Aquele Deus Não Por Algo Histórico Teórico Não Por Uma História De Jesus Não Por Uma Emoção E Uma Sensação Não Por Uma Manifestação Pública Mas Ele Estava Sedento Doloroso Por Deus Mas Ele Não Era Ungido Por Um Profeta Ele Não Era Um Homem Ungido Por Deus Ele Não Era Um Homem Cujo Coração Era O Coração De Deus E Por Que Ter Tanta Sede De Deus Por Que Ter Tanta Sede Assim Desejo Doloroso Como Servo Brahma Pelas Águas Que Você Sabe Que Aquele Veado Quando Está Correndo Se Ele Pode Encontrar Água Ele Renova Suas Forças Ele Renova Suas Forças Ele Esfria O Seu Sangue E Então Ele Pode Ganhar Novo Curso Fugindo Do Seu Inimigo E Ele Clama Então Pelas Correntes Ele Clama Pelas Águas E Davi Conhecendo Isto Disse A Minha Alma Tem Sede De Deus Como Cerro Clama Pelas Correntes Das Águas Assim Suspira A Minha Alma Por Ti Ó Deus Sim Nós Encontramos Que Deus Dá A Torre De Controle Para Te Dar As Coisas Que Você Tem Necessidade De Fato Que Desejos São Inspirados Por Visão E E as Propagandas São Demais Tudo Está Propagado Até O Próprio Cigarro Que é Um Condutor Um Causador De Câncer Num Dos Piores Males Físicos Da Sociedade Tem Propagandas Insinuantes Sem Nenhuma Resistência Propagandas Insinuantes E Provocantes Com Mulheres E Gestos Assim Agora Há Uma Torre De Controle Em Você Que Dirige E Controla Suas As 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 Seus Desejos Torre De Controle Isto Quer Ser Um Ponto Que Controla Que Dá Alto Domínio E Diz Aquilo Que De Fato Você Tem Necessidade E Pelo Qual Você Deve Clamar Suspirar Agora Espiritualmente Falando Há Duas Sedes Isto É Certo Uma É Do Corpo E A Outra Da Alma Então A Torre De Controle Está No Corpo E Está Também Na Alma Há Uma Torre De Controle No Corpo Que Ele Diz A Necessidade Do Seu Corpo E É Trazido Até Você Através Da Sede Por Aquilo Também Há Uma Torre De Controle Em Sua Alma Que Ele Diz Quais As Coisas Espirituais Que Você Necessita Há Algo Em Seu Espírito E Você Através Disto Pode Dizer Que Tipo De Vida Está Te Controlando Tanto Tanto No Corpo Como Na Alma Você Sabe Que Geralmente O Estado Do Corpo Revela O Estado Da Alma Apesar Que Isso Não É Uma Regra Sem Exceção Mas Pelo Estado Do Corpo Se Conhece Até Mesmo O Caráter Da Pessoa Se Conhece O Espírito Da Pessoa Pelos Desejos Pela Música Que Se Ouve Pela Literatura Que Se Lê Pelos Filmes Que Se Vem Pelas Companhias Com As Quais Se Andam E Outras Coisas Assim Pelos Modos De Se Vestirem De Se Comportarem Então Você Pode Saber Que Tipo De Coisa Ali Dentro O Que É Que Está Controlando Aquele Corpo E Que Desejo Que Há Naquela Alma Agora Quando Você Pode Ver Quais São Seus Desejos Então Você Pode Dizer Através Daquilo Que Tipo De Coisa Está Em Você Que Está Criando Este Desejo Que Você Tem Eu Estou Falando Do Que O Profeta De Deus Disse Na Mensagem Sede Ora Como Servo Brahma Pelas Correntes Das Águas Assim Suspir A Minha Alma Por Ti Oh Deus A Minha Alma Tem Sede De Deus Do Deus Vivo Quando Entrarei E Me Apresentarei Ante A Face De Deus As Minhas Lágrimas Servem-me De Mantimento De Dia E Noite Por Quanto Me Dizem Constantemente Onde Está O Teu Deus Agora Sabemos Que Satanás Explorando A Fome E A Sede Provoca Miragem Ele Tenta E Ele Tem Criado Doutrinas Tomado A Mensagem E Feito Dela Pedaços Doutrinas Para Saciar Uma Sede Mas Isto É Errado Isso Não Saceia Sede Verdadeira Controlada Pela Verdadeira Torre De Controle Que É O Espírito Santo Mas Agora Digo Se Estás Angustiado Cristo É A Resposta A Mensagem É A Resposta Se Necessita De Angústia Às Vezes Para Tirar O Melhor De Um Homem Às Vezes Foi Na Angústia No Desespero Que Os Poetas Escreveram Os Melhores E Mais Belos Hinos Foi Na Hora De Aflição Na Hora Em Que Estavam Angustiados Que Eles Receberam A Resposta De Deus Pois Cristo É A Resposta Estás Angustiado Sem Paz E Amor Se Estás Sofrendo Opressando Se Não Tem Sentido Este Teu Viver Eu Sei Da Resposta Que Vai Te Valer Cristo É A Resposta Para A Tua Dor Cristo É A Resposta Para O Desamor Para A Tua Angústia E O Teu Sofrer Cristo É A Resposta Que Vai Te Valer Como Servo Brahma Pelas Correntes Das Águas Assim Suspira Minha Alma Por Ti Ó Deus Se Há Uma Doença Você Suspira Pela Saúde Se Há Uma Dor Você Suspira Pelo Alívio Se Há Fome Você Suspira Pelo Alimento Se Há Sede Você Deseja Água Se Há Nudez Você Deseja O Vestido Se Você Está Descalso Você Deseja Sapato Se Você Está Sem Deus Você Deseja Deus Se Você Está Sem Salvação Você Tem Sede Dolorosa Pelo Perdão De Seus Pecados Se Se Deseja Ser Arrebatado Isso Está Em Primeiro Lugar Isso Está Antes De Todas As Coisas Porque Se Trata Do Reino De Deus E Sua Justiça Se Se Você Tem Sede Das Coisas De Deus É Porque Há Uma Resposta Se Há Um Fundo Clamando Um Fundo É Porque Há Um Fundo Para Responder Quando A Mulher Está Desejando Comer Algo É Porque A Criança Que Está Dentro Dela O Filho Está Precisando Daquilo É Ele Que Está Clamando Dentro Dela É Assim Também Com A Igreja É Assim O Espírito Santo Clamando Para Voltar Lá Para Aquela Glória De Onde Ele Veio Esta É A Sede Do Arrebatamento É A Sede Que Põe O Reino De Deus E Sua Justiça Em Primeiro Lugar Para Que Depois Todas As Outras Coisas Nos Sejam Acrescentadas Deus Te Abençoe Agora Deus Te Provoque Sede Sede Da Vida Eterna E Responda A Sua Sede De Saúde E De Libertação E Te Dê Agora A Água Da Vida Em Nome De Jesus Cristo Amém Cansado De Viver No Mundo Mal E Viu No Qual Satispação Real Não Há Busquei O Amor De Cristo Achei Descanso E Paz Minha Alma Agora Satisfeita Estão Alegr Minha Fonte De Água Viva Sei De Nunca Mais Minha Alba Então Terá Alegr Minha Fonte De Água Viva De Cristo Meu Amado Salvador Que Maravilha Que Amor Do Salvador Que Dá Motivação Ao Meu Viver Convenção Graça E Glória Me Sustentará Por Isso Aleluia Cantarei Aleluia Ponte De Água Viva Sei E Nunca Mais Minha Alba Encantará Alegra Minha Fonte De Água Viva De Cristo Meu Amado Salvador Oh Vem Comigo Pecador A Cristo Vem Teu Fardo De Pecados Entregar O Salvador Te Chama E Alívio Te Dará Entrega De Amigo Ao Salvador Alegra Vem Na Fonte De Água Viva Sei De Nunca Mais Minha Alba Então Terá Alegra Vem Na Fonte De Água Viva E É Cristo Meu Amado Salvador 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 Tem compaixão de nós Um forasteiro Um forasteiro A Lutar Sem esperança Procurei Ter paz E tudo foi fracasso E ilusão Mas houve um dia em que voltei meus olhos Ao céu em ti me avisando amor Mas houve um dia em que voltei meus olhos E dizem Bele Amante Salvador E Salvador E A E E E E E E A vida clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do Seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do Seu amor. Amém. 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 Amém.